Música Oi gente, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Panelas e Potinhos Trazendo para vocês hoje uma receita fácil para o dia a dia e também para os finais de semana Porque rende muito gente, para a família toda É um fricassê de frango super cremoso e prático Então fica com a gente aí Deixe seu like, se inscreva no nosso canal Compartilhe com seus amigos, vocês vão me ajudar muito Então vamos aos ingredientes de hoje Um peito de frango cozido e desfiado Esse frango gente, foi cozido com temperos Cebola, alho, sal Então ele ficou temperadinho Um copo de requeijão Uma lata de milho Uma caixinha de creme de leite Três dentes de alho picado Meia cebola ralada 100 gramas de azeitona Uma xícara de caldo de galinha do cozimento do frango 200 gramas de mussarela E batata palha Então bora lá começar nossa receita Já acrescentei aqui no liquidificador Gente, o caldo de frango Creme de leite Agora o milho O milho gente, é sem a água Já retirei a água Agora o nosso requeijão Pronto gente, agora é só bater Pronto gente, já bati por aproximadamente uns 2 minutos o creme O creme reservado que a gente bateu Então agora vamos para a segunda parte da receita Já coloquei o óleo Pode ser óleo ou azeite Vamos colocar o alho A cebola A cebola já está boa Olha, agora eu vou acrescentar um temperinho Tá pessoal? Um pouquinho de orégano Orégano e um pouquinho de pimenta do reino Tempero a gosto gente Já posso colocar o frango Mexendo né? Para agregar bem a cebola e o alho Esse frango, como eu falei, já coloquei uma colher de sal né? Mas a gente vai ter que ajustar o sal aqui Tá pessoal? Vou colocar depois o creme Aí a gente no final A gente revê o sal Vou colocar a azeitona agora, tá bom? Uns 10 minutos mais ou menos Já ficou assim Vou deixar mais um pouquinho A gente já pode acrescentar o creme Eu vou acrescentar também Um pouquinho de tomate Nesse frango Aqui eu tenho 4 colheres de tomate picado Eu estou fazendo isso pessoal Para dar um coloridinho para o nosso frango Olha aqui como fica mais bonito Tá bom de refogadinho Agora eu vou acrescentar aquela mistura Aquele creme pessoal Agora vamos mexer bem né? Colocar um pouquinho mais de sal Aí vocês vão vendo aí né? Conforme necessita Vocês estão vendo que está começando a ferver né? Então eu vou deixar ferver Uns 5 minutos a mais Até ir mexendo sempre Até desgrudar Quando ele está desgrudando da panela É um ponto gente Olha pessoal Esse é o ponto Sabe quando você faz assim Olha com a colher ele faz Esse é o ponto Ele está começando a pegar no fundo Olha Tá bom? Tá vendo? Então eu vou desligar Vou colocar no refratário Pronto Já coloquei aqui no refratário Gente Olha que bonito que ele está Vou acrescentar agora a mozzarela Essa está ralada Mas pode ser também fatiada Agora já vou acrescentar também A batata palha A quantidade que vocês preferirem Gente Agora esse frango vai para o forno Para gratinar Por pelo menos 30 minutos E o meu forno já está pré-aquecido Gente Gente Está pronto O nosso prato E antes da gente começar a provar Deixe seu like Me ajudem a divulgar as minhas receitas A levar minhas receitas para mais pessoas Que vocês vão me ajudar muito Agora vamos provar essa maravilha Tchau 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 Hum Gente Esse fricassê Cremozão de frango Está maravilhoso Recomendo para vocês Façam aí para sua família Vocês não vão se arrepender Ok Bom apetite para vocês E muito obrigada por assistir meu vídeo Vamos lá.